E aí galerinha do YouTube, estamos chegando aqui com mais um vídeo, hoje eu vim mostrar o jogo Mobile Legends, que é uma cópia, você joga mais do que uma cópia de LoL, né? Pra quem não tem condição aí de ter um PC, dá pra jogar no celular, só que não é oficial da Riot, né? Tem vários também, mas de todos esses que tem cópia de LoL, esse Mobile Legends foi o que mais assim, chegou mais perto. Já joguei Alien of Valor também, que é igual, mas não gostei, esse aqui é bem melhor, bem mais perto, né, pessoal? Então eu vou mostrar aí pra vocês, vou jogar uma partilhinha e tal, vou mostrar pra vocês como que é. Vou esperar carregar aí, né? Vê se tá gravando aqui, né, pessoal? Ah, tá gravando. Aí, pessoal, vocês podem ver que o mapa do jogo, o jogo, o partido clássico é esse aí, o mapa, né? Daí, você vai subindo de nível, né, que nem, eu tô no nível 4 porque eu comecei hoje, tá, pessoal? Mas, se tiver level 8, vai abrir essa outro mapa, e assim vai abrindo vários outros mapas, né? E agora, pessoal, eu só não sei se dá pra jogar Ranker, dessas coisas, porque, né, sou novo nesse jogo também. Então, vamos começar. Daí, ó, a sala aqui de convidar os amigos também é igual. E pra quem quiser me convidar, pessoal, como amigo, esse aí é meu link, meu link, meu nick, tá? Vamos então jogar, pessoal. E aí, aqui na escolha de heróis, são mais ou menos igual no LOL, né? E vamos escolher um aqui. Pessoal, eu vou falar um negócio de ver, esse herói é o Dora. Essa outra também, ela é muito roubada, mas vamos, eu vou com essa aqui, ó, pra vocês verem. Aí, ó, tem também os talentos, né? Você pode usar trans-executar ou como retribuição, mas eu uso esse aqui mesmo. Tem chat, também tem chat ali pros jogadores, né? Tem muitos personagens aqui, se você olhar bem, com o P.O.Lol, né? Que nem esse Tigrel. Parece o Gary, essa Laila aqui com a qual eu fui. Parece a Jinx, os poderes dela, parece, entendeu? Esse Cyber, eu acho que... Não sei como que ele é. Aí, pessoal, inicia bem rápido. Deixa eu baixar o volume do jogo pra vocês me escoltarem. É, cadê? É, não tem como, tá, pessoal? Vai ter que ser assim mesmo. Então, eu vou falar pouco, porque nós vamos jogar, né? Daí, aqui, não é igual no L.O.L.O.L. Que nem você escolher a lane. Só que muitas vezes aqui, a pessoa lá, na... Muitas vezes, na hora da pessoa lá escolher os campeões, eles já falam. Vomir e tal. É que eu nem uso, porque sempre eu vou em qualquer uma que sobrar, entendeu? Tá vendo, pessoal? É muito easy, ó. Cara, tenta fugir. Daí, tem Mid. Aqui, aqui, onde eu tô. Olha lá, já fizeram o first. Aí, ó, pessoal. Vocês fizeram abrir o mapa, tá vendo? Aqui, onde eu tô, é o Mid. Ó, pra vocês abrirem o mapa aqui do ladinho, nessa... Nesse ponto aí. O ataque dessa menina aqui, que se chama Laila, parece... Parece muito comparado com o da Jinx, né, pessoal? Foi base também, porque... Também aqui, também tem os dragão, né? Guardar os bichos da Jungle, né? Agora, vamos parar um pouco de falar e vamos jogar, pessoal. É porque... Contra esse personagem que eu tô, ele é meio tanque, tá, pessoal? Ah! Pessoal, eu só não sei, tá? Pessoal, como que faz pra ver, assim, quantos Farms que eu tô, tal... Ah! É aqui em cima, pessoal. Ah lá, tá vendo? Só não tem que ver quantos que eu tô de Farms. Esse cara tá muito forte, pessoal. Tá meio forte. Aí. Essa ult dessa mina aqui, a Laila, parece muito a da Jinx, né? Eu já matei uma vez ele, pessoal. Esse jogo, é bom jogar aqueles controles da Ipegas, né, pessoal? Bem... Nossa, daí fica legal mesmo. No caso aqui, tô jogando a Sei. Eu já matei ele de novo, pessoal. O cara é bobão, quer vir em cima, né? Mata mesmo. A torre dele também já tá indo pro saco. Tem os finalizadores aqui, ó. Tá vendo? Só... Igual no LOL. Os Minions aqui são meio que um Lobby, sei lá. Essa menina aqui é muito roubada. Só entra os ataques dela. São muito fortes. Então, você que é iniciante, eu recomendo jogar com ela. Tá vendo, pessoal? Já tô batendo. Parece ser bot, mas não é pessoal bot. É pessoas mesmo. É normal, assim, humano. Você viu lá, vocês viram na entrada lá, que tava escrito o nome das pessoas. Então... E aí... Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ah, o pessoal vai falar que a saúde desse cara não é muito para aquele lado LOL. O problema desse campeão aqui é que ele não dá muito dano, né? Porque ele também tem uma espada. Então já falo para vocês, só não joguem com esse campeão que vocês só vão passar raiva. Não tira dano. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal para se agradecer, deixe o joinha e falou, tchau tchau.